Marquei de pegar uma novinha, no dia de pegar ela, ela liga pra mim e diz Então, tem uma amiga minha aqui em casa, tem problema dela aí também? Eu disse, não, leva essa safada! Aí ela disse, vamos pra onde? Eu disse, pro motel. Ela disse, pro motel, eu disse, pro motel. Ela disse, tu aguenta nós duas? Eu disse, o problema é vocês não me aguentar. Naquela época, a minha autoestima era boa. Era incrível. E eu vou falar pra vocês, eu lembro até hoje, saí de casa com 100 reais na carteira, 100 reais na carteira. Passei no posto, coloquei 50 de gasolina, que naquela época, pô, 50 reais era dinheiro. Você meiava o tanque e ainda comprava uma carteira de cigarro, sabe? Hoje em dia não dá mais pra porra nenhuma. Fui colocar 50 reais no posto e o cara fez, mais alguma coisa, senhor? Eu disse, irmão, esse assabom vai ter um negócio que eu tenho. Ele disse o quê? Eu disse, é ejaculação precoce. É muito ruim.